O que é o Garage 77? E nós estamos com a furadeira, ó Pra não estragar nosso vídeo Beleza? O maninho tá na luta ali, ó A música tá mais alta, parece que o vizinho tá escutando a furadeira Tá atrapalhando ele, a furadeira Ali tá... O lado direito tá pronto já No jeito Tá de esquerda O maninho terminando aí, nós vamos pegar o teto do Del Rey ali E cortar ele Vamos fazer a parte de baixo Já Agora eu vou fazer barulho Ah é, agora eu vou fazer barulho O vizinho já tava quente Ah é, agora eu vou fazer barulho Ah é, agora eu vou fazer barulho E é isso aí, rapaziada Vamos que vamos, hein? Ele terminando aqui De fixar Terminando de fixar ali Vamos fazer a parte de baixo da grade Já Vou ver se amanhã eu passo lá na loja Lá pra pegar a grade Que até hoje eu não fui lá Não fui Não fui nada Pior que esse dia eu passei pra aquele lado ali Cara, esqueci É que eu vim por dentro do aeroporto ali Pelo centro Não vim pela curva da morte Um tá desmaiado já De cachaça E nem tá ouvindo mais nada Até eu que não bebo Mas eu tô querendo é beber É Bebo quase comprando uma cerveja Bebo não Pai, só de pensar que você vai ficar ruim Já dá preguiça de beber Né? Peixe é quieto É tão bom assim Pois é Bebe, inventei beber duas ice Que eu vou falar pra você Eu arrependo de menos Um bebê pinga forte, pô Cachaça, faipirinha, uísque Esse que é de vida boa Fiquei, foi ruim Mas o uísque bom não fica ruim não Não, o bebê foi ice Ah, o fogo saiu ali, viu É um fire Joga água pra forjar Forjada Forjada Vamos ver se eu não vou filmar Com música ou sem música Olha aqui, ó Isso aqui é anti-direito autoral Você tem um canal, ó Ah, tá tocando música Certa a folhadeira Já que a gente volta A feia do maninho cortou o dedo dele Vai lá fazer um curativo Já Preve Olha que tá ficando bonito Rapaziada, ó Pega o Mustang Pega a folhadeira Já é nóis, hein Andando de carro conversível Beleza? Vamos focar no nosso projeto, tá? Pode ficar despreocupado Depois do Mustang É o Diplomata, tá? Diplomata marrom Canela metálico Com teto de vinil creme Interior marrom Rodas Grandings, flying, tiny Pneus, jingles, windings É, irmão Vai ser o projeto Beleza? Aí depois dele a gente vê O que a gente faz Se faz Monza, Mercedes Se faz Córdoba Córdoba vai ser top, hein Córdoba vai ser Branco, Pérola Bancos, Recaro E é isso aí, né? Vamos que vamos Vamos desligar um pouquinho aqui Porque a música tá braba aqui Vou mostrar aqui as ideias do maninho aqui, ó Falei, maninho, falei Aí, ó Fazer desse jeito Só aqui no tamanho correto, né? Só pra fazer um teste E aí nós reveste ele aqui E depois só faz um furinho por baixo Aqui pra poder fixar ele O trem fica Isso aí É É o acabamento da grade, né? É, ué Aí eu vou comprar a grade A grade vem por trás A grade vem por trás ali Uhum E fixa o emblema na grade Aí tá nosso E por final vai vir um negocinho De inox por cima ainda, né, maninho? Então Assim, né? Ahn De inox, assim, ó Para fora, fechando o pé É Fazer acabamento Uhum Isso aí Isso aqui é fazer mais no Na paciência agora Só pra ter uma ideia Só foi agora a hora que O fogo vai entrar Aí eu arrumo um ferrinho ali certinho Só pra fazer a dobra Coloca ele aqui de fora fora Já é, irmão Amanhã nós vamos fechar isso aqui já Pra colocar ele no lugar Ah Ainda mais nós vamos Já vamos cortar pra colocar o É Vamos fechar pra nós colocar ela no lugar Colocar a seta Lembrando, hein Fazendo Da página Super Clássicos Garage Pessoal da Tangará Mandou de graça Para-choque Luz de ré Luz de seta Só esses três E dava de comprar uns quatro Deu rei Né? É isso aí Lembrando, tá, rapaziada Tamo usando o nosso método aqui Pra não dar direito autoral no vídeo Tem música no vizinho Apaixonado É, o homem tá apaixonadinho hoje Só fez, pelo amor de Deus Chuva hoje Aí, ó Senão eu não trabalho Carro conversivo com chuva, meu irmão Não dá certo, não Então vamos fazer o suporte ali, mano Pra deixar firme Aí você não precisa nem tirar mais a cara dele É, mas eu já vou ter que tirar Porque eu tenho que fazer o suporte aqui, ó Eu tenho que fechar aqui Pra ele bolear já Então é isso aí Só é pra nós Ver como é que o bicho vai ficar Eu tenho que tirar pra fazer aqui Pra lá também Porque se bater aqui É perigoso quebrar Porque ela é É, bateu quebrou a fibra, né, cara? Até mais nós vamos ter que fazer uns acabamentos Né? É É mesmo Vamos ver se ele ficou o cara de Mustang mesmo, Aninho Vamos ver se é o cara Tem que cortar ali Tem que cortar ali Aí tem que Tá certo Aí, ó Você quase acertou certinho Não, mas é porque Negativo Eu acertei certo Porque depois que desdobrou Ele virou pra lá Não, tô falando no espaço, ó Ah, tá Quer dizer que você acertou Filé, não precisa nem mexer mais, ó É Aí, vou liar o capu do mesmo jeito Tem que acompanhar Ah, é O capu tem que acompanhar, né? Tem que morrer aqui, né? Também Aqui, nós vamos cortar aqui, ó Daqui Até aqui, ó Pra acompanhar Pra morrer nesse bico aqui, ó Exato Né? Esse, agora ele morre É E dando uma curva É, fazendo um Uhum Tá, tô vendo É Já corta já agora mesmo O disco não tá Apropeado, tá muito Ah, tá grosso, né? Amanhã eu vou comprar Esse disco cedo Vou ver se eu trago uns discos também E amanhã nós já faz Essa parte aqui Já deixa o capu também no jeito Porque o boleado do capu Acho que tá bom Tá bom, tá bom Acho que não precisa de nada O que é isso? Aí, bolear essa parte aqui Aí A estruturinha aqui Pra poder cortar também É Falou Ah, e lembrando, hein O maninho falou do capu Tá chegando aí os emblemas Que é escrito aqui Ford Que vamos colocar aí E o volante Volante É, do Corsair 1 Do Mustang, hein Nosso amigo lá de Luxemburgo Júnior de Luxemburgo Luxemburgo Me deu de presente Me deu de presente, hein? Valeu, Júnior Muito obrigado Ele me deu Ó, retrovisor Emblema O copo O copo que vai A lanterna Que vai a lâmpada Lá atrás É, ele comprou O copo Mas tá chegando O copo Ele comprou o copo Em fazer de fibra Vai ter o copo Do Mustang Ele comprou nos Estados Unidos Que foi pra Europa Pra Luxemburgo Que vai vir pra cá Vai vir pra cá Aí tem um rapaz Também lá no Japão Que comprou uma câmera Dessa aqui Ele quer me mandar Mas o correio Não tá funcionando ainda Tá de greve Aí Aí se você aí, ó Mora no Japão Ou tem um parente Que tá vindo pro Brasil Quiser trazer essa câmera Pra mim Eu fico agradecido Uma GoPro Hero 100 É, gulina Você é broto Isso aí, rapaziada Os inscritos Que fazem o canal, hein Sem inscrito Não tem nada disso aqui Sem canal Sem canal Aqui vamos Ali vai acompanhar, né, maninha Ali tá torto Porque tem que retirar a estrutura, né Aqui, assim É, tem que A estrutura tem que retorar ela Pra fazer igual eu fiz aqui Pela baixar Abrir ela pra ela baixar E depois sai lá do rock Pra ele não ficar Mole, né Molendo Igual, velho Cai, cai Uma teta Cai Você tem algo pra trazer Ei, tô velho também Aqui não Não amassa nada Pra mim fazer Pra não precisar usar massa Fazer ele Depois bolear ele Só com a alixadeirinha Aí, rapaziada O maninho Ele quer fazer Porque quer o vinco Né, maninho Explica aí Como você quer fazer esse vinco aí Ah, ideia tá na mente Mas ainda não sei Como que eu vou fazer Com qual solda Com solda amarela Que é ou solda amarela Ou solda postovo Que ela não pega Muita temperatura Entendeu E pra não precisar Fazer o boleadinho Aqui em massa Ah, entendi Pra não ficar massa Qualquer coisinha Boa É, que eu chamo Nilson Né Massa Viu, rapaziada O maninho quer fazer Cara, o vinco Do capu Central Quer não Vou fazer Aí, ó Negócio demorado Ainda tem mais uns vinco Que é por aqui Que eu não sei Que depois eu tenho que olhar Ele acompanha aqui Não, é porque o Paraname é grosso Isso Mas eu tô Tô pensando de matar Esse aqui Né Pra fazer o certo É Que sabe Sério Eu tô querendo matar Esses dois lados Aqui Pra fazer o vinco Certinho aqui Que sabe Que aí ele fechado Viu aí Ele quer eliminar Esse vinco aqui Ih, maninho Saiu da tomada ali Nosso anti Antirruído Antirruído Não pode Que essa música Aqui, irmão Vai Ó A vista Vindo de cima Aí, ó Ó Se matar esse vinco Aqui, ó E fazer o vinco Certinho aqui Aí vai ficar Totalmente Diferente, né É Ele vai vir Até a retrovisor De mustang O retrovisor Que tá vindo É de mustang Tudo de mustang Tem que ser A cara Vai fechar Esse aqui Também Fechar Acompanhando Aqui Para-choque Vai até aqui Aí fica Bom Ó A frem dele Ó De mustang Tá meio Empinado Isso aí Mas É Tema De mustang De alleine Ed Um Tema